Rapaziada, olha isso aqui gente, isso aqui é um low-tech C1000, esse carro foi feito único no mundo, com chassi de um carro do grupo C todo em carbono, de 1991, motor 5.6 Mercedes V8 biturbo, gerando mil cavalos. Esse carro, eu acho que ele foi o recordista de velocidade lá em 1991, chegando aí a 286 milhas por hora, e foi fabricado um só, por um membro de uma família árabe de Dubai, o carro ficou na coleção pessoal de Dona até hoje, e agora está aqui em Miami para ser vendido, vocês terem ideia, em 1991 ele custou 3 milhões e 600 mil dólares. E, cara, olha que louco esse carro, imagina isso rodando na rua, gente, coisa absurda, olha o design disso, cara, que impressionante, você tem ideia, ele está no meio aqui de um XJR15 V12, né, um Bugatti EBCT10 V12 Quadriturbo, uma F40 GT, ali tem inclusive uma Galhardo, né, uma edição especial única no mundo, feita pela Lamborghini, que era um protótipo, que foi comprado direto da fábrica, mas ele está despontando. E aí, rapaziada, diz aí para mim nos comentários o que vocês acharam do Low-Tech C1000.